Música Eu fazendo a minha reportagem aqui, tomando comida de rabo daquele indivíduo Pois não, patrão, o que que tá pegando? Você sabe que vai começar o invitation às 5 horas Você pode derrubar alguém da mesa? Precisa cair um pra levar pra lá Mas eu não posso montar a mesa lá agora, porque o invitation começa às 5 horas São 4 horas da tarde, vai filmar uma hora, não adianta É um blind só, vai ficar só um blind, 5 horas começa o invitation Entendeu agora? Eu vou por esse vídeo aqui Então você está proibindo o Bibilisca de transmitir Não, não tô proibindo Vai começar o invitation às 5 horas e não adianta colocar os jogadores pra filmar uma hora só É bobeira Você acha que eles não querem ver uma hora? Eles querem ver uma hora, só acontece que eles estão preparando a mesa da TV A mesa da TV pro invitation, você sabe disso Tá com muito, Robinho, olha o terno, o sapato Isso parece que não querem ver a milha Não, não é? Não, não é Não, não é Não, não é